Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui no esquenta madrugada de ofertas do Banco Inter se dormir vai perder 5% é hoje trouxemos um gostinho do que te espera no maior madrugadão de ofertas olha só os cupons que estarão disponíveis a partir de meia noite mais tarde eu dou uma olhadinha quando me acordar até as 6 da manhã do dia 28 para você garantir até 30% de desconto nos itens selecionados da Samsung 300 reais nos produtos da Samsung né Nespresso Electrolux Eldora e Nest Shoes um abraço equipe do Banco Inter o Banco Inter é arretado então a gente se prepara a partir de meia-noite madrugadão e com muitas promoções lá que vocês sabem né que o Inter disponibiliza o limite em dobro para comprar cartão de crédito eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina que pague segura só acessar os links que deixe no canal executar só para ser feliz Moderninha Smart 2 com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também não tem mais não tem mais não são 5 máquinas deixa o link do mercado diversão do PagSeguro Pago com o看到 Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Obrigado a todo mundo que sai canal Se inscreve no canal ou vídeos comerciais Oh e vamos de frente Coisas vai acontecendo tchau tchau grande abraço e nãoperca uma durugadão